Olá amigos, primeiro eu queria anotar o óbvio, o que todo mundo já sabia A Globo não iria mostrar as manifestações que estão ocorrendo nas ruas O Brasil inteiro, as pessoas estão pedindo por intervenção militar Tudo que as pessoas querem é o fim dessa corrupção E a Globo não vai mostrar mais nem sequer uma pessoa, nem uma menção Agora que eu gravo vídeo são quase 4 da tarde e até agora eles não falaram um A sobre Temos o escândalo de corrupção maior que nós vimos até agora A Globo está passando o pano, parece menorzinho, mas presta atenção É o maior escândalo que a Rede Globo passou em toda a sua história Em toda a sua história Diversas emissoras, inclusive a Rede Globo, a Fox, o Clarim lá nos Estados Unidos Na Argentina, desculpa Foram acusados de algo que eu sempre falei aqui pra vocês De ter o monopólio da informação do futebol Se isso são com as informações lá de fora, imagina como é que é aqui dentro Só a Rede Globo tem direito sobre todos os esportes Sobre todos, eles escolhem qual canal vai passar, que horas vai passar, como vai passar Que horas as pessoas vão jogar É da Rede Globo o futebol no Brasil Por isso que tá uma desgraça Por isso que é 100% corrupto Um dos acusados, lá na Argentina, se suicidou Se suicidou Após a acusação aparecer em público, ele cometeu suicídio A Rede Globo, claro, nega veemente Eu não sabia, eu não sabia, não fui eu E a gente sabe A Rede Globo precisa cair Precisa Se a preocupação é com a cultura Com a dominação da cultura A Rede Globo é o pilar Eles estiveram aí por muito tempo Por muito tempo E eles contam só sobre o suicídio no final da matéria Quando ninguém tá mais vendo Quando ali acabou já o programa Já tá subindo Eles falam, ó, mas é lá, alguém na Argentina se suicidou, hein Mas a Globo nega veemente A Focus nega Exatamente o que eu falei pra vocês por meses A Globo lixo, ela detém o monopólio da informação dos esportes Isso é ilegal Imagina que você acha que existem diversos times Mas todos eles trabalham pra mesma empresa Não é um pouco estranho? Será que eles vão se beneficiar, talvez? Com criar um pouco mais de drama? Faz algum time aí perder diversas vezes Depois ganha diversas vezes Olha, saiu de... É todo ano uma história da princesa da Disney, né? Será que não tá ouvindo corrupção? É claro que está Aí o cara tira a vida Imagina, você foi acusado Não tem nenhuma prova nem nada Só te acusaram É o suficiente pra você cometer suicídio E a Globo fala Não, isso nunca aconteceu Só que sabe como o que a Globo não faz? É falar pra vocês Tá, não aconteceu Mas como é que vocês detêm o monopólio da informação? Por que, por exemplo, os times de futebol não podem streamar suas partidas na internet? Por que se você colocar um vídeo sobre futebol A Rede Globo detém os direitos autorais E ainda por cima, né? Te manda um strike Eles são donos de tudo De tudo aqui no Brasil Eles são um monopólio Um império da informação E é claro que eles iam querer todo entretenimento para eles Né? Principalmente o futebol Esse escândalo não pode passar impune A Globo Lixo precisa cair Os jornalistas vão ficar falando A gente nega, a gente nega Ah, então negam que o cara cometeu suicídio também? Negam que vocês detêm todo o monopólio da informação? Não, isso eles não negam Eles não vão falar pra vocês como eles conseguiram Não, isso foi legal Foi 100% legal Mentira Mentira Tá? Então, galera, compartilhem Se inscrevam Até a próxima Tchau, tchau